Salve, salve galera que é o Vinicius Ferreiro do canal Bitnube Dessa vez eu vim trazer um vídeo pra vocês que é como minerar a NassiHash Na verdade você vai estar vendendo o seu hash, ou seja Você vai estar conectando em alguma pool na NassiHash Pelo programa deles, e eles vão estar te pagando em Bitcoin Ah Vinicius, mas isso é mineração de Bitcoin? Não, você não está minerando Bitcoin diretamente Nem diretamente, na verdade a NassiHash está comprando o seu hash O seu poder de mineração em determinados algoritmos Que o programa dela escolhe E está te pagando em Bitcoin Ah Vinicius, mas isso não é pior? Tem um lado positivo e um lado negativo Pra mim o lado positivo é que te poupa muito trabalho Você vai ficar procurando aí, configurando minerador por minerador Que nem, ah no processador melhor, algoritmo, minerando moneiro, criptonite Beleza, você vai colocar lá pra minerar moneiro numa pool, criptonite Ah, minha placa de vídeo AMD, o que mais rende é Ethereum Você vai colocar lá em Ethereum, vai passar numa wallet de Ethereum pra receber também E vai ficar tudo espalhado NassiHash possibilita você estar juntando tudo isso Não é a única pouco que faz isso, mas é uma das mais conhecidas E minerando com cada equipamento, no algoritmo que ele se sai melhor E recebendo tudo em Bitcoin E isso facilita muita coisa, beleza? Beleza, então vamos lá pro que interessa Essa aqui vai ser a descrição do vídeo, beleza? É simplesmente, é bem simples né, essa descrição Aqui vai estar um link pra vocês fazendo o registro Na NassiHash, que é o primeiro passo Então vocês vão, aqui no meu, tá em, tem até escrito logout né Mas pra vocês vai aparecer register barra login Que é pra vocês estarem fazendo o seu registro E o seu cadastro, preenchendo com seus dados E tá tendo acesso aí ao dashboard E a todas as funcionabilidades da NassiHash, beleza? Logo após vocês fazerem o seu cadastro Vocês precisam, precisarão né Fazer o download do aplicativo Do programa deles que vai fazer a mineração Pra fazer esse download também Vocês podem estar usando o link que vai estar na descrição do vídeo Que tá aqui ó Beleza, baixe o programa aí Ou simplesmente achando a página principal aí Clicando na página principal da NassiHash E clicando aqui em download Feito isso, deixa eu até fechar aqui Ele vai mandar você pra essa página E você coloca aqui, download from Jithubi Que você vai baixar direto do Jithubi aqui Vinicius, qual que eu tenho que baixar aqui? Galera, aqui você vai ter os três arquivos aqui Zip né Você vai baixar esse daqui ó NHM Windows 1.9.0.23 Caso de vocês, quando vocês estiverem vendo esse vídeo Tiver uma versão superior a essa Podem baixar a versão superior Basicamente a funcionabilidade é a mesma Pelo menos comparada às atualizações anteriores Não teve muita mudança Então acredito que vai dar pra estar seguindo esse vídeo Até em versões futuras aí Vocês vão baixar essa versão aqui Esse menorzinho mesmo E aí ele vai vir zipado Vocês vão ter que clicar com o botão direito E extrair ele, beleza? Se você não tem um programa de extração Eu uso ou o zip ou o zipgênios aí Que vai servir muito bem Feito isso, você vai abrir a pasta né Que você extraiu E abrir aqui ó NiceHashminer O meu já tá aqui aberto Pra deixar o vídeo um pouquinho mais rápido Na hora que você abrir ele Ele vai pedir pra você Entrar com a sua senha Com o seu login Pra você tá tendo acesso direto Pra você tá minerando direto pra sua conta No caso né É... Pra algumas pessoas Ele vai começar a baixar um... Na verdade pra todos né Ele vai começar a baixar Diversos mineradores Na hora que você abre a primeira vez Só na primeira vez ele vai fazer isso Se der algum erro Ou se você achar por algum motivo Que ele não baixou todos os mineradores Você vai fechar o seu programa Você vai vir aqui no site da GitHub Né... De download do programa da NiceHash E vai baixar esses dois zips aqui Esses dois maiores aqui, beleza? Você vai baixar esses dois zips maiores Vai extrair eles aqui dentro Que ali são os outros mineradores Que o programa baixa automaticamente Por via dele dar algum erro Alguma coisa assim Vocês podem tá baixando diretamente Beleza? Então Após ter feito o download do programa Já ter conectado na sua conta Pelo programa Agora a gente vai para o benchmark Ah Vinicius Mas pra que que serve esse benchmark? Na verdade ele é uma bateria de testes Que vai demonstrar Em qual algoritmo né O seu equipamento Demonstra mais desempenho Ou seja O benchmark ele é necessário Pra fazer uma análise De qual algoritmo O seu computador vai trabalhar Ah a placa de vídeo A NVIDIA vai trabalhar no algoritmo Sei lá É... ECHASH A... A placa de vídeo AMD Vai trabalhar no ETACH Né... Que é o Dager Hashimoto Ah o processador vai trabalhar no Kriptonite Então Após o benchmark O programa da NiceHash Vai poder tomar essas decisões Automaticamente Pra te dar a maior lucratividade Entendeu? Buscando um melhor desempenho aí Em relação ao lucro Então... É... Vamos lá Benchmark Aqui vocês vão estar podendo escolher Aqui o seu processador A sua placa de vídeo E aqui embaixo Aqui em cima Você dá um clique No equipamento Né... E aqui embaixo Estão os algoritmos Aqui em cima Os equipamentos E aqui os algoritmos Você clica aqui Na placa de vídeo E ele vai aparecer Os algoritmos Da placa de vídeo Vocês podem ver No benchmark Ele já vem aqui Selecionado diversos algoritmos Como padrão Vocês podem simplesmente Fazer com eles Ou se vocês quiserem Selecionar todos aí Vocês podem selecionar Todos também Mas eu acho que não é Não... Não é viável Talvez Porque geralmente Ele já vem selecionado aqui As melhores opções Mas caso vocês queiram Selecionar todos aí De todos os seus equipamentos Ele coloca o modo preciso E iniciar o benchmark Aí pra vocês terem o resultado Aqui o meu benchmark Eu já fiz Como vocês podem ver Em verdinho Já tá os resultados Em cinza É o que eu nem selecionei Em azul É os que não deram certo Teve dois resultados Que não deram certo Né... No caso Os dois na placa de vídeo Na minha RX Mas... Caso vocês queiram Se não tenha dado certo Em algum de vocês Vocês podem refazer O benchmark aí Sem problema Eu vou manter assim mesmo Eu não lembro Pra aqueles dois algoritmos Porque eu acho Que aqueles dois No momento do vídeo Não vai me trazer Um bom resultado Mas é sempre bom Aí tá fazendo Os benchmarks Da maioria deles Que já vem selecionado Aqui Vocês escolhem o servidor Que... Que você vai estar Conectando, né Na S-Hash Ela tem servidor Na Europa Na China Tem até servidor No Brasil Caso dê algum erro De conexão Em algum Vocês mudam pra outro Eu tava com erro De conexão aqui no Brasil Eu vou mudei Pra os Estados Unidos Em São José Aqui em endereço Bitcoin Ele já vai automaticamente Esse é o endereço Lá do seu cadastro No site Beleza E o worker É o nome da sua máquina Vamos supor que você tenha 10 máquinas Cada uma Você pode colocar um nome Pra você estar Diferenciando elas No site Então vamos pro que interessa Aqui Eu vou desativar O meu processador Pra não dar nenhum problema Na gravação Mas vocês podem deixar ativo É... Vale a pena fazer um teste Às vezes Desativando o processador Aí ver se as placas de vídeo Dão um desempenho melhor Ou não Porque se o processador Fica com o uso Muito próximo a 100% Dando 100% Às vezes ele não consegue Mandar as informações Corretas pras placas de vídeo E pode ser que dê Algum... Alguma queda de hash Aí Geralmente não dá Mas não é legal Deixar o processador No 100% Ali quando tá o Windows aberto As coisas abertas Porque o Windows não é Um sistema específico Pra mineração Mas vamos pro que interessa Iniciar a mineração Aqui ele avisa Que meu benchmark Que tá selecionado lá Nem todos foram feitos Se eu quiser fazer Eu clico em sim Se eu não quiser Eu clico em não E ele já vai Tá aí Iniciando Aqui tá Com as duas placas de vídeo Eu não selecionei o processador Vamos aguardar um pouquinho E ver os resultados Aqui a janela de mineração De cada placa de vídeo Beleza Ele não especifica Qual é a placa Mas por aqui você pode Tá analisando Essa é a GPU 2 No caso da minha Minha RX Ela tá em Dager Hashimoto Então Essa daqui é a GPU 2 Porque esse aqui é o minerador De Dager Hashimoto Como vocês podem ver aqui Na boca ele conecta A GPU 1 Tá nesse algoritmo aqui MTP Que eu não sei qual é Mas é bacana Tá trazendo pro canal futuramente Aí Pronto Tá rendendo cerca de 1.28 dólares por dia Minhas duas placas de vídeo Posso parar Posso incluir meu processador aqui E posso iniciar Não De novo E ele já vai Tá iniciando aí Com o meu processador também Lembrando galera Que existe a possibilidade De conectar Nas posts Da NiceHash Fora Desse programa Você não vai precisar Do programa Então se você usa Um sistema operacional SimpleMine HiveOS Ethos Entre outros Sistemas operacionais Exclusivos Pra mineração Você pode também Sim Conectar na NiceHash Se vocês quiserem Um vídeo Falando sobre isso Vocês comentem aí Mas não é difícil Só que vocês vão ter Que ter o trabalho manual De tá escolhendo O algoritmo Você não vai ter o programa Pra tá escolhendo O algoritmo pra você Mas dá pra você Conectar aí Também usando Esses outros Esses outros Sistemas operacionais Beleza Vou parar aqui A mineração Como vocês viram Já tá minerando Ele vai juntando aqui Eu já tenho 0.48 dólares Né E uma quantidade De BTC aqui Que eu ainda não entendi MBDC Se é meu BTC Como funciona Mas enfim Eu já tenho Uma quantidade aqui E logo logo Ela vai vir pra cá Dashboard Ela vai vir pra cá Pra minha O meu Wallet Já tá até aqui Uma estimativa Né Como tava ligado Ela vai vir aqui Pra minha balança Tem aqui Uma quantidade Que não tá paga Que justamente É aquela do minerador Nessa quantidade Aqui No caso 5.272 Bitcoin Bitcoin não Satoshis Desculpa Perdão Não podemos Confundir Satoshis Com o Bitcoin Inteiro Satoshis São as frações Do Bitcoin Até o oitavo Dígito Né Tem algumas Exce que usam mais Mas enfim Aí vocês vão vir aqui Wallet Aqui vocês podem estar depositando Mais Bitcoin Mais moeda Na sua carteira Da NiceHash Que eu não vejo Necessidade disso Ou vocês podem estar sacando Em oitreal Aqui vocês tem Acesso às taxas Tá vendo No momento do vídeo Né A taxa O FII É de 10 mil Satoshis Né 0,0001 BTC E o mínimo É de 110 mil Satoshis De saque Lembrando que a FII Se você vai sacar muito Ela se torna 0,1% Pra transferir Pra Coinbase Você não tem taxa Nenhuma Você só tem Um mínimo aqui E pra transferir Pro Payer Que eu não uso Eu não sei o que é Exatamente Também tem uma taxinha De 0,95% Aqui É instantânea A transação E tem um mínimo Então aqui já vai estar Todas as informações Pra você Ah Vinicius Eu quero saber Como a NiceHash Me paga Pô Eu deixei na descrição Do vídeo Aí ó Um linkzinho Também É Pra quem sabe Em inglês Vai ser fácil Entender O que eles Descrevem Vou até abrir Aqui pra vocês verem Pra quem não sabe Em inglês Só usar o Google Tradutor Aqui Aqui tem todas as informações Necessárias Eles pagam Uma vez por dia Se eu não me engano Eles transferem Pra Wallet Uma vez por dia E precisa ser um mínimo De 10 satoshis Ou de 10 mil satoshis Tá aqui ó Então aqui tá Todas as regras Também de pagamento Galera É mais ou menos isso Se vocês quiserem Mais informações Sobre a NiceHash Deixe sua dúvida Aí nos comentários Dependendo Posso estar trazendo Um vídeo Ou simplesmente Respondendo a sua dúvida Não esquece De deixar aquele like Pra ajudar o canal E compartilha esse vídeo Com os amigos E sempre que alguém Perguntar Como é que faz isso Você já manda um vídeo Do canal Pra estar ajudando a gente Beleza? Obrigado E até a próxima